Um morador da cidade de Alvarenga, no Vale do Rio Doce, foi encontrado morto em uma rua do bairro Campos Filho, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. No último sábado, o corpo de Altamiro de Souza Lima, de 64 anos, foi localizado com marcas de mutilação e decapitação. De acordo com a Polícia Militar, foi preciso a perícia da Polícia Civil recolher as partes do corpo da vítima espalhadas próximo a uma área de mata. Não havia documentos com o idoso. No sábado mesmo, começaram as investigações para descobrir quem é a pessoa, pois não havia parentes ou conhecidos, muito menos a reclamação de gente desaparecida. Na manhã de hoje, a Polícia Civil confirmou as características, mas não precisou o instrumento usado para tamanha violência.